Tá começando A Casa É Sua e o papo hoje é a respeito de clima e alimentação. Pois é, gente, o tempo mudou e com isso, né, automaticamente muda também os nossos hábitos alimentares. E pra falar um pouco deste assunto, estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Juliana Prado, nutricionista, que vai tá tirando todas as nossas dúvidas e ajudando a passar esse tempinho do frio mais saudável. Doutora, seja muito bem-vindo à Casa É Sua. Obrigada. Doutora, olha só, o que nós comemos mais no frio é fato, né? Sim. Por quê? Porque o nosso corpo tem a necessidade de regular a temperatura, né, pra gente manter bem, manter vivo, né? E aí, então, a gente gasta mais energia também, mas não é tanta energia, a gente acaba comendo um pouquinho mais do que precisa. É, eu falo que, principalmente as pessoas que não fazem academia, não fazem nenhum tipo de exercício físico, automaticamente já sente essa necessidade só pela mudança, né? Só pela mudança da temperatura, né? Principalmente de alimentos mais quentes, que dão mais saciedade também. É, aí a gente vai buscar mais alimentos também, mais calóricos também, pra ajudar a repor essas energias. Exatamente. Eu já deixei uma perguntinha aqui pra senhora, porque em relação ao nosso corpo, a gente muda o clima, nós queremos comer, mas o nosso corpo realmente precisa desse tanto, né, de comida, de alimento que a gente quer ingerir aí no dia a dia? Depende, né? Depende do seu gasto calórico, né? Se você for fazer exercício, você vai gastar bem mais energia mesmo. Mas o frio, ele exige um pouco mais mesmo. Então, aí a gente pode comer um pouquinho, mas ter cuidado pra não comer alimentos com gordura, com muito açúcar, né? Que aí também faz mal pra saúde. Nesse período também aumenta muito a... as pessoas têm muito risco de infarto, né? Porque o sangue, a circulação fica mais difícil, né? Sim. Então, é importante controlar a qualidade que você tá comendo. Certo, doutora. Olha só, com essa mudança de clima, nós temos também aí mudanças respiratórias, né? Muitas doenças como gripe vai surgindo nas pessoas. Eu queria perguntar se tem algum alimento que a gente consegue aí ingerir e também que ajuda na imunidade. Tem os alimentos ricos em vitamina C, que são... que ajudam muito na imunidade, tipo laranja, goiaba, né? O kiwi, são alimentos, acerola, que vão ajudar também nessa parte da imunidade. E também ricos em zinco, que são as castanhas, as carnes, leite, derivados também são fontes de zinco, que é importante pra imunidade. Além da vitamina D, a gente precisa tá vendo como é que tá também no sangue. Certo, doutora. Agora, eu não sei se é mito ou verdade, se a senhora me corrija e fala pro pessoal também, se é mito ou verdade, que alimentos ricos em fibra, eles saciam mais a fome, é verdade? É verdade. Olha isso! Sim, porque as fibras elas vão dar volume pro estômago, né? Vão melhorar essa sensação de saciedade ali no estômago, né? Então, é importante a gente incluir. Principalmente o quê? Os grãos integrais, tipo arroz integral, aveia, até o milho é considerado como grão integral também. Então, eles têm mais fibras e vão ajudar na saciedade. É claro que ninguém gosta de todos esses, né? Mas tentar incluir pelo menos um desses já ajuda. Já ajuda, né? Já faz uma diferença. Olha só, doutora, quanto aos alimentos quentes, nós sabemos que nesse friozinho a gente gosta de um chocolate quente, Israel tava ali tricotando e gostaria de um fundi, tanto pro lado do doce quanto o salgado, né? Mas o que a senhora aconselha, principalmente no doce, né? O que a senhora aconselha nesse friozinho? A gente pode estar usando o quê? O chá, o chá de canela com gengibre, que dá uma sensação de saciedade, assim, diminui um pouco a vontade de comer o doce, né? E também fazer receitas, tipo de banana com aveia, um bolo, também fica rico em fibras e é doce. E evitar, é claro que a gente não é proibido de comer um docinho, aí uma vez na semana você come o seu docinho depois do almoço, né? Ou você toma o seu chocolate quente que você tá com vontade, mas é uma vez. Aí o restante você opta por outros alimentos. Por exemplo, leite quente, é possível consumir um leite quente, mas um leite desnatado, um café sem açúcar, dá pra tá tomando à tarde, por exemplo. Os ingredientes fazem toda a diferença, né? Eu ia falar exatamente isso, porque, por exemplo, muita gente gosta do frio e gosta de aproveitar tomando um chocolate quente, fazendo aquele fundo de doce. Mas a gente sabe que pode usar também ingredientes mais saudáveis, como o cacau mesmo, né? Um leite que não seja industrializado. Eu acho que isso também conta. Conta bastante. Leite de coco, por exemplo, você pode fazer na sua casa e também você pode estar colocando o cacau junto, a canela. Fica gostoso e saudável, né? Ou misturar com a banana. A banana ajuda bastante você a matar a vontade de comer o doce. Olha aí, uma dica maravilhosa. E nós falamos aqui dessa mudança de clima e as doenças respiratórias, né? Mas a gente sabe que nesse clima o que é difícil é a gente tomar água, doutora. E isso também influencia nos rins. Tem uma dica aí pra tomar água nesse frio? O que a gente pode fazer? A gente pode incluir os chás, né? Pra ajudar essa hidratação. Mas nada substitui a água, claro. Tentar colocar um despertador no celular mesmo pra lembrar, andar com a garrafinha de água pra você não esquecer. Igual faz no verão também, né? E não precisa ser uma água gelada, né, doutora? Não precisa ser gelada. Pode ser natural. Sim. E também lembrar que a cada meia hora a gente precisa tomar um copo de água. Então a gente vai hidratando assim. Não esperar sentir sede. Porque se você sentir sede quer dizer que seu corpo já tá pedindo faz tempo a água, né? Sim. Tá desidratando. Agora, todas essas dicas, eu sempre falo, eu gosto de lembrar dessa parte porque pra nós adultos é muito fácil colocar na prática. A gente entende, temos as nossas responsabilidades do dia a dia. Mas e no caso das crianças, né? Qual que é a ajuda, a dica aí pros pais, a senhora daria pra ajudar na alimentação, ter uma alimentação mais saudável nesses dias mais frios? Você pode fazer sopas, né? Aí nessa sopa você pode incluir os vegetais, tipo a cenoura, por exemplo, que o seu filho não come, né? Bater no meio uma beterraba. Incluir as fibras como aveia, por exemplo. O frango, uma carne menos gorda, né? Nada de ficar com linguiças, salsicha. As crianças gostam bastante, né? Sim. Quem não gosta, né? Que dá sabor. Mas colocar opções mais saudáveis. Então a sopa ajuda bastante na gente nutrir essa criança, né? E suprir a necessidade do que a gente tá precisando ali, do que aquela criança precisa, né? Certo, doutora. E agora em relação pra gente finalizar, ao chá. A senhora falou que a gente pode tomar bastante chá, trocar ele um pouco, não 100% mais pela água, porque o friozinho pede, um líquido, um alimento mais quentinho. E a criança? Existe um chá que, tipo assim, a criança pode tomar, que é mais atrativo pra ela? É difícil, porque a gente tem que estar colocando aquelas que gostam muito de coisas muito doces, né? É. E quando a gente adoça, a gente perde propriedade do chá. Então aí seria... Teria que pôr um pouquinho de mel, né? Pra dar uma adoçada mesmo. E aí você pode estar colocando um chazinho de erva doce, camomila, a canela, bem pouquinho, né? Isso ajuda também. Mas evitar ficar adoçando muito, que a criança, ela tem esse paladar mais pro doce, né? Sim, com certeza. Tá certo então, doutora Juliana Prado, tirando todas as nossas dúvidas, né? Informando você aí de casa, você que tá nos acompanhando também pela live. Doutora, fica à vontade pras suas considerações finais. E pode falar pra gente também onde que a gente encontra a sua rede social, seu endereço. Tá. Eu fico à disposição de vocês. Eu tenho o Instagram, é arroba nutricionista.juliana ou arroba junutri também, é outro Instagram. E atendo aqui na clínica da doutora Mônica Dermatologista, ali na Avenida Capitão Linto Mancim 205. Fico à disposição de vocês, tá? Podem continuar com as perguntas no Facebook, no Instagram. Fico à disposição. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Fico muito feliz da senhora por aqui, tirando as nossas dúvidas. E olha, esse foi o A Casa é Sua de hoje. Obrigada.